Você já se imaginou que seria bom ter uma mente, uma cabeça sempre cheia de energia, sempre cheia de entusiasmo, para você realizar todos os seus desejos, todos os seus projetos, os seus sonhos? Você já pensou como seria bom se a gente tivesse sempre a cabeça, a mente descansada, tranquila, focada, que aprende com facilidade? Como seria bom a gente ter uma mente positiva, produtiva, otimista? Eu tenho uma ótima notícia para você. Existem muitas estratégias super simples para melhorar a sua atenção, o seu foco, para você obter o máximo de rendimento, tanto nos estudos como na vida. Existem formas muito simples de exercitar o cérebro, de acabar com a preguiça mental e até de aumentar a inteligência. Pessoal, você sabe o que é mindset? Essa palavra está na moda. Mindset significa mentalidade. É a sua mentalidade em relação à vida, as suas atitudes mentais, que vão influenciar tudo na sua vida inteira, no seu comportamento, no seu humor, todas as suas ações. No nosso cérebro, nós temos 10 bilhões de neurônios, nós temos 100 trilhões de conexões nervosas. Nós só usamos 5% ou menos da nossa capacidade mental. E na escola, ninguém, nenhum professor, nos ensinou a utilizar todo o nosso poder mental. Nós precisamos mergulhar a fundo na nossa mente e ajustar a nossa mentalidade, o nosso mindset, para que ele trabalhe a favor do nosso sonho, a favor do nosso objetivo. Por sorte, a neurociência já descobriu muitas maneiras, muito simples e muito fáceis, para a gente atingir o mindset ideal, para que o nosso caminho se abra e para que o nosso caminho prospere. Você sabia que apenas 5% da nossa mente trabalha de forma consciente? Que 95% é inconsciente, ou seja, o nosso inconsciente manda 95% das vezes. Isso é ruim? Isso é bom? Gente, isso é muito bom! Isso é um milagre da vida! Você não tem que ficar preocupado pensando no funcionamento do seu coração, do seu pulmão, da respiração ou de cada órgão para você viver. O nosso inconsciente cuida de tudo. Ele regula todo o sistema corporal. Ele regula a pressão sanguínea, a digestão, a respiração, as batidas do seu coração, tudo. O nosso cérebro é uma máquina super sofisticada. Ele recebe, presta atenção, ele recebe, ele processa, ele guarda milhões de informações em alta velocidade e ele comanda todo o nosso corpo. Você sabia que o nosso cérebro gera mais impulsos elétricos por dia? do que todos os celulares do mundo inteiro? Ele é uma máquina incrível! Ele trabalha 24 horas por dia para você. Então, pensa uma coisa comigo. Nós, que somos adultos, nós temos mais ou menos por volta de 40 a 60 mil pensamentos por dia. Você já pensou se nós precisássemos ficar conscientes de todos os pensamentos que passam pela nossa cabeça? Você sabe o que aconteceria? Nós enlouqueceríamos! É impossível! Então, por isso que o organismo tem muita sabedoria e é por isso que na maior parte do nosso tempo, nós pensamos e nós agimos de forma inconsciente. Isso é um processo natural, ele é totalmente normal e ele é saudável. O nosso inconsciente, ele sempre vai fazer tudo, 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 tudo para nos manter vivos. Essa é a missão dele. A missão do inconsciente é a nossa sobrevivência. E é aí que entra a questão da velha e famosa zona de conforto. Para realizar qualquer coisa na vida, presta atenção, inclusive estudar inglês, espanhol, você vai precisar sair da sua zona de conforto. Mas para você conseguir sair dela, primeiro você tem que entender o que é essa tal zona de conforto, como ela funciona para a nossa sobrevivência. Faz parte da natureza humana sempre querer ficar em um lugar bem cômodo, um local gostoso, de descanso, fazendo o mínimo de esforço. Isso faz parte da natureza humana. Essa é a chamada zona de conforto. Na nossa querida zona de conforto, não tem nada errado com ela, gente. Não tem nada de errado com ela. No nosso lugarzinho, a gente se sente bem, a gente se sente tranquilo, a gente se sente seguro, a gente não corre risco de vida. E é por isso que o nosso inconsciente, na boa intenção de nos proteger, de salvar a nossa vida, ele faz de tudo para nos manter nessa zona de comodismo, nessa zona de conforto, mesmo que isso signifique estagnação, sedentarismo, porque a gente não sai do mesmo lugar, a gente fica no mesmo lugar. O seu querido inconsciente realmente não quer que você arrisque nada. Ele não quer que você saia da zona de conforto. Ao contrário, ele quer que você fique aí parado. Onde você está? Porque assim a sua vida está em segurança. Então, essa resistência interna a sair da zona de conforto, é um processo natural de todo ser humano. Qual é a origem disso, gente? É uma defesa, né? Isso vem lá dos nossos ancestrais, da época das cavernas, onde a vida realmente era muito mais difícil e realmente era muito perigoso sair da caverna. E é por isso que a cada novo projeto que a gente pensa em realizar, por mais simples que pareça, De repente, a nossa mente começa a nos bombardear com vários pensamentos e desculpas de todos os tipos. Inclusive, pensamentos depreciativos para te desanimar, por exemplo, pensamentos que vão duvidar da sua competência, da sua capacidade de realização. Pensamentos imaginando sempre um futuro desastroso, um futuro de fracasso que você vai perder, que não vai dar certo. O seu inconsciente, ele inventa tudo isso com boa intenção. Para quê? Para te manter naquela zona de conforto, naquele lugar seguro, onde a sua vida está preservada. Eu estou abordando esse assunto. Por quê? Porque nas sessões de coaching, muitos alunos me procuram com a mesmíssima queixa. Por exemplo, será que eu vou conseguir aprender? Professor, eu já tenho mais de 40 anos. Será que isso vai entrar na minha cabeça? Será que eu vou conseguir acompanhar a aula? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou me adaptar? Eu vou ensinar para você agora uma técnica muito fácil para clarear a minha em três passos. Anota aí, pessoal. Primeiro passo, você tem que observar o pensamento negativo. Você precisa se conscientizar da existência dele. Segundo passo, assim que você, puf, captar aquela frase negativa, aquele pensamento negativo, aquela vozinha negativa, você precisa rebater os argumentos. Por exemplo, já sou velha, será que isso vai entrar na minha cabeça? Então, você captou esse pensamento negativo. E na hora, você já rebate. Opa, 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 cancela, cancela. Ó, idade não tem nada a ver com isso. Há muitos jovens que têm a cabeça de velho e tem muitos velhos que têm a cabeça de jovem. Pronto, você já rebateu o argumento. E o terceiro passo, você vai substituir cada pensamento negativo por um pensamento positivo através de uma frase, uma afirmação. E o ideal é que você afasta essa afirmação em voz alta, para o seu inconsciente ouvir. Por exemplo, eu tenho o direito de tentar e ninguém vai me impedir. Eu vou conseguir tudo o que eu quero. Eu vou dar um passo de cada vez, eu vou dar um passo por vez com calma e eu vou me dar bem. Para fixar essas frases em sua mente, você pode copiar e depois repetir várias vezes até o inconsciente se convencer e parar de falar o contrário. Mas você pode gravar a sua voz, por exemplo, ouvir várias vezes essas frases de forma entusiasmada, põe uma música de fundo bem empolgante. Gente, eu prometo para você, esse processo, ele é simples e ele é rápido. E muitos alunos sentem uma grande melhora no mindset. em poucos dias. Eu fico muito feliz quando os alunos me contam que agora estão muito mais confiantes, que tem mais energia para fazer tudo o que tem que ser feito. E eu garanto para você, gente, se você fizer essa limpeza mental, em breve, muito breve, a sua mente vai começar a te elogiar, vai te apoiar, vai te incentivar. Ao invés de ficar te criticando, tentando te paralisar, tentando te manter na zona de conforto. Se eu ficar pensando assim, ah, eu não consigo fazer isso, eu não consigo aprender, eu realmente não vou conseguir. Mas se eu mudar esse pensamento e começar a falar assim, eu ainda não consigo fazer isso, mas eu vou aprender. Aí realmente existe uma grande chance de você conseguir. Certo, gente? A partir de agora, você já sabe que esses pensamentos negativos, eles não são verdadeiros. Eles são apenas uma estratégia do seu inconsciente, para você desistir do seu projeto. E ficar lá na sua zona de conforto, que é um lugar muito gostoso e seguro, onde você não faz nada e fica parado. Então, quando essa voz tentar desanimar você, eu quero que você responda para ela. Cada um tem o seu tempo, eu tenho o meu tempo e eu estou no tempo certo. Eu vejo a evolução em mim e eu comemoro cada passo que eu dou. Eu vejo a evolução em mim e eu comemoro cada passo que eu dou.